Correu muito mal. Estávamos avisados para a qualidade da equipa do Mafra. Mas nós até entrámos, penso eu, bastante bem no jogo, combinar, a jogar-me com muita dinâmica, entrámos muito bem. O Mafra na primeira bola que foi lá, nós defendemos muito mal um lance, faz golo. Seguir, complicamos, podemos resolver fácil, vai acontecer um penalti. Reduzimos, mas consentimos outra vez facilmente um terceiro golo. E isto complica muito. Depois o Mafra é muito confortável na partida. O Mafra é uma equipa muito dinâmica, bem trabalhada, com miúdos com muita qualidade. E onde foram mais lestes, foram mais rápidos que nós na primeira parte, nós, eles conduziam a bola, nós acompanhávamos, ou chegávamos com o olho, não conseguimos pressionar e roubar, quer dizer, pressionar alto conseguimos, mas nas costas dos nossos médios, depois, tiveram muitas dificuldades nesse aspecto. E o Mafra teve muita eficácia. Nós, na primeira parte, temos umas quatro bolas de golo, e não concretizámos. E depois, pronto, o jogo ficou muito difícil. Nós tínhamos a esperança e a expectativa de inverter as coisas na segunda parte. Fomos tentando tudo fazer nesse sentido, mas o Mafra, com a vantagem que tinha, baixou linhas e complicou-nos conseguirmos atacar melhor. De qualquer das formas, também não tivemos muito acerto nessa matéria na segunda parte. Acabámos por, não porque não tentássemos, mas por não ter muita qualidade naquilo que fomos fazendo, e não nos conseguimos superiorizar em termos de eficácia na marcação de golos. Tivemos muita bola, muitas bolas, muitas tentativas de ataque, e ainda vai haver mais um penalti, que eu vou-me escusar comentar penaltis e comentar esse tipo de situações, já chega. Mas, de facto, como começámos? Custa muito, custa muito. Embora tínhamos feito uma prestação na Taça de Portugal, que o Porto Invenenso não estava atuado a chegar a esta fase tão adiantada, mas tínhamos expectativas de poder prosseguir, e hoje, portanto, é um momento em que, de facto, estamos frustrados, estamos tristes, mas é futebol, e eu já dei os parabéns ao Mafra, e volto a repetir aqui, parabéns ao Mafra, pelo resultado que conseguiu aqui em Portimão. A defesa do Porto Invenenso tem sido sempre segura ao longo da época, nos últimos jogos, que foram voltados, o que é que se passa? Vamos parar, para analisar, parar para pensar. De facto, com os elementos que tínhamos em campo, se for três gols na primeira parte, é preocupante, mas isso não tem que ver, única e exclusivamente, com a defesa, tem que ver com o comportamento coletivo, que não foi o melhor, porque nem tão pouco podemos dizer que fomos surpreendidos, porque estávamos bem avisados, o Mafra teve um desempenho deste nível, com dez jogadores contra o Moreirense, nós estávamos bem avisados para aquilo que o Mafra sabe jogar, e quais são as suas características. Mas não fomos lestos, não fomos rápidos, não fomos incisivos, há momentos é que é preciso fazer uma falta de tática, não se faz, já aconteceu no último jogo, hoje voltou a acontecer, se parar uma jogada com uma falta de tática no meio campo, para não deixar criar um desequilíbrio, não se faz essa falta, houve coisas que foi o retardador, e depois complicou-nos bastante. Tchau, tchau.